Eu respondo à dúvida, existe algum protocolo de preparo do endométrio que seja melhor do que outro? Assim como perguntou uma de vocês aí. Realmente hoje a evidência científica nos diz que todos os protocolos terão um resultado similar. Inclusive, dentro dos trabalhos científicos, um estudo já publicado em 2010, ele diz que o tipo de protocolo e via de administração do estradiol para preparo endometrial parece não interferir no resultado da transferência de embriões congeladas. Isto quer dizer, em todos os protocolos, este é um trabalho feito, é uma avaliação que foi feita de todos os trabalhos até 2010, já tem trabalhos novos, mas realmente não saiu outro desse estilo. Então, todos os trabalhos que dizem, olha, é melhor a estimulação via oral, é melhor o medicamento via oral para estimular o endométrio, é melhor o medicamento transdérmico, é melhor o ciclo natural. Nenhum demonstrou ser realmente melhor em relação aos outros. Então, os bebês nascidos, indiferente do tipo de tratamento que a gente fizer para preparar o endométrio nos embriões congelados, não haveria diferença. Mas, é muito importante a personalização. Por que personalização? Porque, por exemplo, temos muitas mulheres que têm baixíssimo endométrio durante os tratamentos com via oral, baixíssimo endométrio quando combinamos, quando fazemos uso de gel ou adesivos, por exemplo, mas durante o ciclo natural, naquele finalzinho, bem perto da ovulação, elas têm um endométrio melhor. Isto, a gente avalia muito, nós congelamos praticamente todas as pacientes, provavelmente 80, 90% dos tratamentos vão ser com congelamento de embriões. Isto é por diversas causas, isto é pelo protocolo que a gente utiliza, isto é também pelos resultados que nós temos melhores, talvez, com congelamento. Então, vemos muitas mulheres que, com uso, ou seja, com uso de medicamentos, elas não atingem os endométrios que desejamos e, quando fazemos o ciclo de maneira natural, elas sim conseguem o endométrio superior. Isto aplica para todas? Não. Vai ter pacientes que, ao contrário, ciclo natural, endométrio fino, no ciclo com medicamentos, endométrio mais espesso? E aí, às vezes, podemos avaliar ou não. Então, tudo isto, vocês têm que discutir essa personalização do preparo do endométrio com o seu especialista. Um forte abraço e espero tenha sido útil para vocês.